Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra o comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você E mesmo o céu, e as estrelas, e mesmo o mar, e o infinito Não é maior que o meu amor e mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nenhum segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Não há nada pra o comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Eu tenho amor